Que Brasil a gente estava e o que você queria falar, Walter? Olha, a gente estava num Brasil que não dava notícias de si mesmo durante bastante tempo. Olha aí. Olá, boa noite. Este ano comemoramos os 20 anos do lançamento de um filme que fez o brasileiro ter orgulho de ver o cinema que se faz aqui, Central do Brasil. A produção rodou os principais festivais do mundo com muito sucesso. Ganhou o Urso de Ouro em Berlim e teve indicações ao Oscar. 20 anos depois, qual é o legado? Que país era aquele? E agora? Com a palavra, o diretor Walter Salles e os protagonistas Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira. Quando você pensou nesse filme, que Brasil a gente estava e o que você queria falar, Walter? Olha, a gente estava num Brasil que não dava notícias de si mesmo durante bastante tempo. O filme foi pensado naqueles anos tão complexos do Collor, depois de 30 anos de ditadura militar, eis que a gente entra numa segunda crise. O filme nasce desse desejo de propor um reflexo possível de um país, de reinventar um país. Nós queríamos juntar nesse filme três coisas, quer dizer, fazer um filme sobre a ressensibilização de uma mulher, no caso o personagem da Fernanda Montenegro, da Dora, sobre a pequeníssima odisseia de um menino à procura do pai que ele nunca conheceu. Eu e o cara que me enganou, eu quero mandar a carta pra ele. Meu coração é seu. Já posso ser o homem mais feliz do mundo. O que transforma a Dora é o Josué. Nós somos, assim, inseparáveis. Na medida também em que eu encontrei os olhos, né, meu querido, desse menino, nós nos integramos, não é isso? Isso é esforço. Eu, Vinícius Ator, estava tentando me descobrir naquele ambiente. A Fernanda, com toda a sua generosidade, tentando me entender, né? E aí eu acho que nesse processo de mutação, acaba que todo mundo se transforma. E aí que sai a verdade, saem as coisas possíveis. Tanta sintonia contaminou a música, o roteiro, a fotografia primorosa de Walter Carvalho e renderam à Central do Brasil um reconhecimento que ganhou até indicação ao Oscar. Foram mais de 50 prêmios, incluindo o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Para mim, é uma experiência de cinema que eu não consigo igualar nenhuma outra. A Fernanda falou coisas que são misteriosas e inexplicáveis. Esse filme faz parte dessa categoria. Mas acho que a gente só atingiu isso pelo grau de doação individual de cada pessoa. Nós estávamos, a equipe inteira, estava, eu acho que, imantada por aquilo que Fernanda e Vinícius nos davam. Estava inteira fazendo o filme, de tal maneira que a gente, às vezes, esquecia que a gente estava fazendo cinema. Este também foi o ano que celebramos o centenário de um dos maiores gênios do cinema, Ingmar Bergman, um grande pesquisador da alma humana. Quem tem medo de Ingmar Bergman? Com apenas nove anos, ele trocou o seu exército de soldadinhos de chumbo por um cinematógrafo que pertencia ao irmão mais velho. Justa troca. O irmão não dava a mínima para aquele trambolho no quarto. Já o pequeno Bergman? Bem, ele transformou o nosso jeito de ver filmes e entender a vida com sua lanterna mágica. O Bergman fala das questões humanas mais complexas, mas também as questões do dia a dia. As questões do afeto, da dor, da dificuldade de aceitação do outro, essas questões familiares que, enfim, todo mundo vive no dia a dia, mas a gente não quer falar, né? Ninguém trabalhou tão bem a imagem do inconsciente como o Bergman trabalhou. A morte sempre foi um tema que fascinou o Bergman, assim como a solidão e a religião. Em O Sétimo Selo, os três temas aparecem juntos. O solitário cavaleiro andante se encontra com a morte personificada e joga xadrez com ela, na intenção de entender o sentido da vida ou como entender os silêncios de Deus. O seu nome é um grandeza de Deus. O seu nome é um malo de Deus. O seu nome é um malo de Deus. Eu estava muito rado por Deus. Tudo que tinha com a morte, tinha que fazer. Foi uma fase. Desde que, desde que, na verdade, toda a religião, a problemática, é o que existe um Deus ou não existe um Deus. Eu acho que é muito difícil para essa pergunta. O que você achou de Sonata de Outono? É uma relação de família muito real. É uma relação que você consegue ver a sua família lá. Ou você consegue ver uma família que existe. Não se passa tanto no plano das ideias. Então, bem diferente do que eu estava imaginando. Uma primeira impressão muito boa é que me deixou muito curiosa para continuar vendo os próximos filmes que eu vou tentar ver. Agora um filme que está prestes a estrear. O Vidro, do diretor M. Night Shyamalan, chega aos cinemas no dia 17 de janeiro. É o encerramento da trilogia que começou com o corpo fechado no ano 2000 e continuou com o fragmentado. Quando você começou a escrever O Unbreakable, você teve a ideia de uma história como uma trilogia? Eu tive a ideia de uma trilogia completa. Eu fiz uma fulla análise e foi muito assim, e isso cara descobriu que ele viveu um tremendo um tremendo tremendo. E alguém diz que ele pode ser um super-herói. E, então, esse cara abduca três mulheres. E eles se desculpem em um outro no tremendo. E ele volta para os três mulheres. E eles lutem em frente ao três mulheres. E essas três mulheres veem a comic book come a vida. Essa foi a original outline. Mas eu não consegui fazer isso em uma série de dois-hours. Então, eu saíto. Então, eu saíto. Eu saíto que isso e se tornou três filmes. O Corpo Fechado, filme de 2000, tem Bruce Willis vivendo um segurança que, incompreensivelmente, sai ileso de vários acidentes graves. O fato faz com que Elijah, personagem de Samuel L. Jackson, desconfie que ele tem superpoderes. Fragmentado é sobre Kevin Crump, um cara que tem múltiplas personalidades, homens, mulheres, criança e até um monstro. Eu acho que superhéroes, superpowers e mental disorder, too? Madness? Sim. Em meu mente, e você vai ver no filme, há uma grande disorder em que as pessoas pensam que eles são personagens de comic book. Eles pensavam que era Jesus, ou um emperor, ou um pharaoh, e agora eles pensam que eu sou superman, eu posso fazer todas essas coisas. Eu estou aqui para ver se as histórias de um ser extraordinário são verdadeiras. May eu conhecer os espíritos? Esse filme é sobre Elijah, é sobre Mr. Glass, e ele não tem superpoderes, mas ele é muito inteligente. Sim. Ele manipula, ele não tem secretos? Manipula os outros? Eu não posso dizer isso. Eu posso dizer isso. Mas você está bem perto. Eu quase chamo o filme The Theory of Mr. Glass, porque é o seu teoria de que há coisas extraordinárias dentro de nós, que nós não reconhecemos e que a sociedade não reconhecemos. Então, ele está em um instituto psiquiátrico que está tentando conseguir ele não acreditar mais. Então, é uma coisa interessante quando esses dois caras acabam no hospital com ele, o que acontece. E para encerrar, um dos concorrentes na categoria Filme Estrangeiro do Oscar, assunto de família do cineasta japonês Koreeda está entre os nove pré-selecionados da disputa. O filme estreia nos cinemas do Brasil no dia 10 de janeiro. Vencedor da Palma de Oro em Cannes, assunto de família foi um dos destaques da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Um bom programa para o comecinho de janeiro. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.